Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês mais três penteados super fáceis de fazer caso você queira fazer um penteadinho diferente, mas sozinha e não tem ajuda de ninguém. Então vão ser penteados que vocês consigam fazer só com a ajuda de elastiquinhos. E é isso aí. Não precisa ter muita coordenação motora pra fazer, tá? Porque eu não tenho, então. Se eu consigo fazer, todo mundo consegue. Você só vai precisar de elastiquinhos, desses daqui que a gente compra em farmácia, mesmo, sabe, transparente. E eu vou mostrar pra vocês, então, penteados favoritos que eu tenho usado ultimamente quando o meu cabelo não tá num dia muito legal. O primeiro, gente, vocês vão dividir bem na metade, bem certinho assim, ó. Então depois que você dividir aqui no meio o cabelo, você vai pegar cerca de três dedos aqui, ó. E vai começar a enrolar sentindo parte de trás aqui, ó. Sempre pegando um pouquinho mais de cabelo e jogando junto aqui pra trás. Aí chegando atrás, você só vai dar uma torcidinha maior, porque você quer que fique todo o cabelo torcido, né? Até onde a gente vai juntar com o outro lado. E daí nessa hora eu venho com uma piranha aqui só pra ela segurar e a gente não perder esse torcidinho. E agora eu vou fazer isso do outro lado, sempre torcendo mais cabelo junto e jogando, ó, sempre puxando lá pra trás. Agora você vai pegar esse que você já tinha torcido e vai ter que dar mais uma torcidinha, porque provavelmente por conta da piranha ele perdeu um pouco. E, ó, juntando os dois com um elastiquinho aqui atrás da cabeça, ó. Sempre tenta deixar eles numa altura igual. E aí é só soltar. Você pode deixar ele assim, que ele já fica legal, já fica bonito, né? Mas eu sempre faço ele duplo. Então agora você só vai pegar mais uma mexinha daqui, ó. Eu sempre gosto de deixar a orelha tampadinha. Então você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser, você puxa aqui e daí a orelha vai ficar aparecendo também. Mas eu nunca fui muito fã, então agora eu só vou girando aqui, ó, até ele chegar lá atrás. E aí eu faço a mesma coisa, prendo aqui com a piranha. Pra que ele não perca essa torcidinha aqui que a gente deu. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. E agora, ó, depois de bem torcidinho, a gente vai juntar com essa parte aqui, que já quase perdeu o torcido, mas é só você dar mais uma torcidinha antes de prender. Junta os dois aqui atrás, mede a altura deles aqui. É só prender com o elastiquinho também. Eles vão ficar em alturas parecidas, tá? Mas não tem problema. E agora você vai passar o de baixo, por dentro do de cima. E vai ficar assim. Ele dá um voluminho aqui na parte da frente, na lateral. E eu gosto muito desse penteado. Você pode usar ele no Natal, no Ano Novo. E você pode usar ele em qualquer lugar. Então, esse é o nosso primeiro penteado. Vou tirar aqui e eu já volto. O próximo você vai separar o cabelo na metade também. E vai separar também essa parte aqui do cabelo, que é a parte mais da frente, né? Eu deixei novamente separado aqui, ó, essa parte que cobre a orelha. Mas eu vou jogar ela lá pra trás agora. E a gente vai vir fazendo uma trança bem do comecinho aqui. E ela tem que começar aqui, ó, bem nessa parte frontal, sabe? Quando eu for descendo, eu sempre vou pegando, ó, uma mexinha e vou continuando essa trança. Tem que ser mexinha, fina, pra que a trança ela fique bem certinha ali em cima, tá vendo? Como se fosse um ar. E depois que você terminar toda essa parte do cabelo aqui, ó, você vai fazer a trança até embaixo. Essa parte aqui, gente, eu tenho o cabelo bem comprido, né? Então eu faço quase até a pontinha dele. Porque a gente vai precisar prender essa trança lá atrás. E com o elastro também eu venho e prendo essa trança sozinha aqui. Se você gosta, você já poderia usar só a trança, né? Que ela fica assim. Mas, no meu caso, eu vou prender ela ali atrás. Então, ó, o cabelo separado aqui. Vou jogar o resto dele lá. E eu meço aqui, ó, mais ou menos até onde eu fiz a outra. E agora é só você fazer a mesma coisa que você fez aqui, nesse outro lado. Como eu falei, se você quiser, você podia usar o cabelo assim. Mas eu vou jogar essa parte da trança aqui pra trás. Se você quiser pra facilitar, você pode prender essa parte do cabelo aqui. E aí é só você prender aqui também com um elástico o mais rente possível. E aí você solta o resto do cabelo e fica como se fosse um arquinho. Você pode fazer isso também trançando de cada lado. É um pouco mais difícil, mas daí não fica a divisão, né? Se esse é um negócio que você não gosta. E você também pode fazer ondas no cabelo, que daí fica bem legal esse efeito. Mas esse aqui é uma outra proposta de penteado, então. E esse último, a gente vai pegar essa parte frontal aqui, ó. Não vamos mais dividir no meio. A gente vai fazer uma trança. Sempre jogando, ó, pra trás. E daí você vai pegando aqui as laterais que forem sobrando. E puxando até chegar aqui, ó. Bem nessa parte do meio, quando começa a descer aqui o cabelo lá pra parte de trás da cabeça. E você não precisa trançar até o final, tá? É só até aqui mesmo e já pode prender. E agora você vai fazer a mesma coisa aqui. Mesmo estilo de trança, ó. Só que desse lado aqui da cabeça e do outro lado. Então sempre pegando e dessa lateral aqui pra ir até perto dessa daqui lá atrás. Agora, gente, a gente junta essas últimas três aqui, ó. Onde tá o elástico, com um só. Bem aqui em cima. E vocês vão pegar o cabelo que sobrou. Aqui. Dividir em dois. E torcer assim, ó. E agora é só fazer como se fosse um coquezinho aqui. E aí, gente, é só vir com um grampo, ó. Prender ele e arrumar ele do jeito que você preferir. E daí fica esse tipo de penteado, assim, bem descolado e bem diferentão. E ele é super massa pra quando você tá com aquele cabelo que não dá pra fazer nada. Porque ele tá super oleoso e não tem como salvar, né? Então, ó. Fica desse jeito aqui. E é isso, gente. Por mais que vocês não saibam fazer trança, com prática vocês conseguem. Eu não conseguia fazer nenhuma trança embutida. E agora eu consigo fazer esses tipos de tranças aqui, ó. Mas é treino, como eu falei pra vocês. E eu já tenho um outro vídeo mostrando cinco penteados pra fazer em cinco minutos. Se vocês querem ver ele, eu vou deixar aqui linkado no box de informações pra vocês irem lá. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Trouxe mais três penteados super fáceis pra vocês fazerem aí no dia a dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, compartilha com alguém que você gosta. E se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo e até o próximo vídeo.